A liberdade vem de dentro, mantenho a esperança e a vontade de viver se torna o meu sustento Me coloco na posição de aprendiz, buscando outra diretriz, evolução sem perder a minha raiz É o que eu sempre quis, de uma maneira alternativa eu sigo a crise do meu modo dentro de ser feliz Em a família da Unida, o mundo guerreiro, os meus parceiros, e combinar as neve ligas Vamos fazendo a nossa tática, tudo que é história que eu nos ensinou, nós aprendemos a prática Eu vou correndo a tanta grana, mas não sou por fama, eu só quero brincar de boa que sem drama Junto com minha cana e faço o jogo acontecer, procurando sempre as almas certas pra poder vencer Quero mostrar pros irmão a liberdade, usando a criatividade, sempre na verdade artista por natureza Tentando ver a beleza da vida, mas ela fica amada pra quem falha na corrida O meu povo quer o cash, melhoria, autoestima, usando a minha mente sempre com a cabeça erguida Como meus ideais, que tu precisa de paz, buscando a sabedoria dos meus ancestrais P.H.R. é minha sila, enquanto avançamos damos o que você precisa Tô com o meu coração, meu nó na garganta, o grito de liberdade Nasceu esperança, esse materante ator, eu me sinto criança Vão me lembrar daquela velha lembrança, é, não se tem bola e sempre mudando de casa E eu não jorava, mas esses eu sentia raio, meu irmão E se você apertar sua voz, você acha graça E se você é um jornal, os torres são imangada Abandonar os passos, manda tudo em massa, primar o topo é necessário, nem qualquer quebrada Lembra o tempo livre, que joia pereza, eu toquei com alerta Onde pude aos pés, torei tudo se quer e sério Nem H.R. ou nem Marx, se nem cuenta, nem tenta Aqui é o século periceto, deixe o choque dos temas Aqui é muito exato, muito eco bravo, então toma cuidado Com o que tu pede meló, na margina se encostando, se o caminho é o sol Educação é a chave pro sistema melhor Tanta disputa no recorde, que me deixa triste Fazendo notícia pra ganhar daqui na porta E me incentivar uma criança a ler um livro Mas pense bem, né, quem se preocupou com isso Saudades é do meu preconvito, irmão Vem cá, que sempre dizia isso Saudade que tinha isso, por Deus do Pente É, você aceitou